O Brasil inteiro sabe também que as filhas delas são encantadoras, apaixonantes e merecem o mundo. Não é, Cunhana? Não é, Alane? Hoje, uma deixa o BBB. Faz parte do jogo. Mas a luta foi boa demais. Isabelle, hoje é você que vai para a final do BBB. Alane, vem para cá, estou te esperando. Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Meu Deus! Meu Deus!